E o Sérgio Pérez, que mesmo após algumas corridas com desempenho abaixo do esperado, mantém a confiança, mantém a cabeça erguida e acredita que voltará a competir pelo campeonato de pilotos da Fórmula 1. É, eu gostaria de ter essa autoestima do Pérez, hein? O piloto mexicano, que começou bem essa temporada da Fórmula 1, vencendo até corridas e ficando bem próximo de liderar a tabela de pilotos da Fórmula 1, depois de algumas corridas, já viu só a diferença com o Max Verstappen subir para 69 pontos. E agora, a pressão sobre ele só está aumentando, ainda mais com o Fernando Alonso se aproximando na segunda posição do Mundial de Pilotos. Após o Grande Prêmio do Canadá, Pérez, que conseguiu apenas o sexto lugar na corrida, havia informado que está muito preocupado com a sua própria velocidade e deixou entender que havia algo errado, principalmente com o carro, informando que ele iria trabalhar junto com a Red Bull para descobrir o que estava acontecendo de errado com o RB19. Mas, após essas falas, Pérez informou que ele sabe o tanto que ele é forte mentalmente e irá encontrar novamente o caminho para ter boas corridas e, quem sabe, até vencer. Durante a entrevista, Sérgio Pérez disse que esses problemas que ele está enfrentando é algo que envolve a mentalidade do piloto e que, para ele, o piloto da Fórmula 1 precisa ter uma mentalidade forte e ele se achava forte nesse quesito. Ele também informou que vai superar esse período difícil de basicamente duas corridas, segundo ele. E agora é esperarmos para ver como que o Pérez irá se sair no Grande Prêmio da Áustria, na corrida na casa da Red Bull. Mas e aí? Vocês acreditam que Sérgio Pérez poderá ameaçar o tricampeonato do Max Verstappen? Ou está mais fácil para o Sérgio Pérez perder até a segunda posição no Mundial de Pilotos dessa temporada da Fórmula 1? Bom, deixem aí nos comentários a sua opinião. Assim que tivermos maiores informações do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau!